Você começou a fazer inglês. Ensinou o que é dog para o seu sobrinho. Entendeu o que o chefe gringo disse. Assistiu o seriado americano sem legenda. Entendeu a letra do rock favorito. E conseguiu até viajar sozinho para o exterior. No CNA, cada passo com seu inglês é o hi-fi. CNA. Você gosta, você aprende.